Tenente Maxwell, o senhor me ouve bem, tenente? Oi, tenente Maxwell. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Ô, tenente Maxwell, muita gente passando por apuros nesse começo de noite no estado de São Paulo, alguns outros estados brasileiros. Nós temos aqui no estado de São Paulo, o senhor vai nos confirmar uma morte. Nós temos também em Goiás seis pessoas mortas, seis não, cinco em Goiás e uma pessoa morta aqui em São Paulo. Eu gostaria que o senhor nos atualizasse sobre a situação, o que nós podemos esperar das próximas horas, qual a orientação para a população que está no litoral norte, o ponto mais afetado, que o senhor nos atualize, por gentileza, com todas as notícias. Muito boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sempre um prazer falar com você e com toda a sua audiência. Sempre igual. Bate, realmente uma situação caótica na tarde dessa sexta-feira aqui na capital, na Grande São Paulo. Muita chuva, pontos de alagamento na Grande São Paulo. A região da ABC choveu muito, viu, Bate? Há cerca de duas horas atrás chovia tanto lá que chegamos a registrar 50 milímetros em uma hora de chuva só na cidade de São Caetano. Em Santo André foram 33 milímetros, isso é considerado chuva muito forte. Tivemos chamados para o Corpo de Bombeiros atender pontos de alagamento naquela cidade, pessoas que estavam presas e enchentes. Mas, felizmente, não tivemos nenhuma ocorrência mais grave naquela região. Na capital também choveu muito na Zona Leste, região da Penha. Ali a chuva veio atingindo a Zona Leste e foi seguindo para o ABC também. E no interior do estado como um todo também. Agora está chovendo, Bate, na região de Sorocaba. E aí essa chuva está vindo para São Paulo. Eu estava falando agora com o meteorologista e perguntando para ele, olha, essa chuva vai atingir a capital? E ele me disse que vai. Muito provavelmente, daqui a cerca de uma hora, nós vamos ter essa chuva entrando na capital, na região ali de Barueri, Osasco, e ela vai se espalhar por toda a capital. E aí, como sexta-feira é dia que as pessoas vão para casa, hoje é dia das mulheres, muito provavelmente as pessoas vão comemorar com as suas mulheres, o que é normal. Mas aí o que a gente pede é uma atenção realmente especial da população aqui da Grande São Paulo, porque por volta de 18h30, 19h, a gente pode voltar a ter chuva, chuva moderada, forte aqui, espalhada por toda a capital de São Paulo, Bate. O senhor tem informação agora que essa chuva está atingindo já Sorocaba, né? E está vindo para São Paulo. O senhor sabe nos dizer qual que é a força dessa água? Realmente é uma formação preocupante? É muita água acumulada que pode acabar atingindo aqui? Porque só pela temperatura a gente consegue descobrir também que há uma condição perfeita para a tempestade com grande intensidade aqui em São Paulo. Gostaria que o senhor me dissesse se já há relatos do pessoal lá de Sorocaba do que essa formação pode nos trazer de problema agora em cerca de 40, 50 minutos, né? Olha, Bate, nós estamos com quase 20 milímetros de chuva acumulado em Sorocaba na última hora. Acabamos de confirmar, é uma chuva forte caindo na cidade. Ainda não temos informação de ocorrências lá na cidade de Sorocaba, mas já vamos verificar se tem alguma coisa grave. Agora, essa chuva intensa está vindo acompanhada de rajada de vento também. Então, pode ter queda de árvore. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que a sua audiência alcança a região toda. E para quem está acompanhando agora, tomar cuidado, não ficar parado do lado de árvore, não ficar estacionado do lado de árvores, porque se elas caem, é claro, podem gerar uma grande ocorrência, né? Com gravidade. A árvore, ela pode aumentar o peso dela de forma proporcional, porque ela vai acumulando toda a água da chuva nela. Então, o peso dela aumenta e aí ela pode vir a cair, se ela estiver até numa situação mais frágil, né? Estiver corroída por cupins ou coisa desse gênero. Então, é importante tomar cuidado. A chuva vindo já por Cabriúva. Acabei de falar aqui com o Vitor, que é o nosso meteorologista, e ele me confirmou. Essa chuva vai entrar pela região da Grande São Paulo e vai chegar na capital também, bate.